Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da cor do pecado, se inscreva agora no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e a novela está cada dia melhor, está imperdível, e não esqueça de clicar no joinha gente, porque ele é super importante, e você, vai assistir o clone no Vale a Pena Ver de Novo? Se for assistir, escreva aqui nos comentários, vamos ao vídeo? Preta vai até a cabana e diz para o Paco que aceita o convite dele de morar com ele, e o Paco a beija e a preta diz, eu devo estar louca, completamente louca, eu não sei mais o que eu estou fazendo, se é certo ou se é errado, mas eu não posso parar, eu preciso seguir em frente foi assim com o Paco, e vai ser assim com você também, e o Paco beija a preta muito feliz e diz, eu sabia eu sabia que ia ser assim, não podia ser de outro jeito, nós não podemos lutar contra nós mesmos, preta você não vai se arrepender, eu te prometo, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo você não vai se arrepender, é uma pena ter demorado tanto tempo, eu devia ter vindo antes ao teu encontro e a preta diz, mas como, como, se você nem sabia que eu existia, hein? e o Paco diz, eu vou tratar de compensar este tempo perdido e a preta diz, a minha vida é muito louca mesmo, como que uma mulher pode amar dois irmãos gêmeos? e o Paco diz, eu, se eu encontrasse outro igualzinho a você, uma gêmea tua, eu também me apaixonaria e os dois se beijam Kaique chega na casa da Olivia, a Olivia fica tão feliz e diz, que bom que você conseguiu fugir ninguém te viu, será que a polícia não está vindo pra cá agora? acho melhor a gente sair daqui e o Kaique diz, calma Olivia, calma, a polícia ainda não sabe de nada pra todos os efeitos a esta hora, eu estou na solitária e a Olivia diz, não arrisca assim, Kaique, vamos fugir daqui e o Kaique diz, eu preciso ver o Otávio e a Olivia diz, não, você não está pensando em ir lá e o Kaique diz, não, Olivia, calma, eu não vou dar esse gostinho pra Bárbara e pro Tony, não eu não vou sair correndo, não direto pra ratoeira, não eu já aprendi a minha lição e a Olivia diz, que bom, porque as coisas pro nosso lado não estão nada boa tenta não piorar isso, por favor, pro teu próprio bem e o Kaique diz, só se você prometer que cuidará de mim e a Olivia diz, e o que eu estou fazendo, hein? e os dois se beijam e na casa do Tony, ligam pra ele para contar que o Kaique fugiu o Tony fica furioso, diz que vai dar um jeitinho nisso nisso, ele fala pra Bárbara que o Kaique fugiu e a Bárbara nem se mexe a Bárbara está desmaiada no sofá Tony fica preocupado, diz, acho que eu passei dos limites e tenta fazer com que a Bárbara tome água mas a Bárbara não consegue nem beber água enquanto isso, na casa do Afonso Afonso e Germana estão conversando e o Afonso diz que está muito preocupado com a Bárbara e diz, eu sei que a Bárbara tem uma grande parcela de culpa nisso tudo mas eu preciso saber o que está acontecendo e a Germana diz, é, realmente a gente precisa saber o que está acontecendo até para evitar um crime, né? e na cabana, Preto e o Paco estão juntinhos na cama e a Preto diz, e agora, hein? e agora, o que a gente faz? e o Paco diz, agora é fácil você vai na casa do Afonso, pega suas coisas e traz tudo para cá e a Preto diz, e aí o Raí, hein? e o Paco diz, o Raí vem junto eu quero o pacote todo, o pacote completo e a Preto diz, como que o Raí vai reagir, hein? e o Paco diz, ele vai adorar o Raí, é um garoto sensacional ele entende o que está acontecendo antes da gente e a Preto diz, é, às vezes eu acho que ele é mais adulto do que eu mas e o Dr. Afonso, hein? o que eu digo para ele? e o Paco diz a verdade, que nós estamos juntos e a Preto diz, ele vai achar que eu sou uma doida que tem fixação nos filhos dele e o Paco diz, ele não tem que achar nada, Preto a vida é nossa e a Preto diz, e o Felipe, hein? eu me sinto tão culpada em relação ao Felipe e o Paco diz, culpada por quê? o Felipe é maduro, inteligente tem cabeça boa, você tentou e viu que não dava você não tem que se sentir culpada você não está fazendo nada errado não está cometendo crime nenhum apenas está tentando ser feliz como todo mundo e o Felipe vai encontrar a pessoa certa para ele e a Preto diz, tomara, hein? tomara e o Paco diz, agora para de se preocupar com todo mundo e me beija a Preto faz carinho no Paco e diz às vezes parece que foi o Paco que trouxe você para mim e o Paco diz como substituto e a Preto diz, não, não bem assim mas como se fosse ele mesmo, sabe? como se ele tivesse encontrado uma maneira de ficar junto comigo de novo e o Paco diz, se foi isso foi uma ideia genial do Paco e beija a Preto e Preto e Paco chegam na casa do Afonso a Preto está super feliz o Paco também e se Afonso diz, vocês estão com um jeito estranho? tem algo para me dizer, Polo? e o Paco diz, a Preta tem uma novidade para vocês dois aliás, para todo mundo e a Preta diz, bom eu vim aqui hoje só pegar a minha mala a Germana fica feliz e a Germana diz, vocês vão para onde? e o Paco diz, vamos viver juntos na cabana vamos morar juntos na cabana Afonso fica olhando com uma cara assim e a Germana fica super feliz e o Afonso diz, a Preta vai viver com você, Apolo e a Preta diz, doutor Afonso o senhor deve estar achando estranho ter me apaixonado pelos seus dois filhos e Afonso diz, é, eu confesso é de fato muito estranho e o Paco diz, não fomos nós que decidimos não foi a vida ou o destino como o senhor preferir e Afonso diz, Apolo deve ser que o destino se é que essa coisa existe pode ter aproximado vocês eu não estou aqui para discutir mistérios vocês têm o direito de fazer o que quiser decidirem o que quiser na vida de vocês mas eu acho que isso está um pouco precipitado, não? e Germana diz, Afonso, meu amor nem todo mundo leva 30 anos para tomar uma decisão, né? e Afonso diz, é é que eu acho que vocês deveriam se conhecer um pouco melhor, entende? e o Paco diz, pelo que eu conheço a Preta parece que eu conheço a Preta há 100 anos parece que eu conheço a Preta a vida toda e beija a Preta Germana abraça o Afonso e diz, é melhor parar de argumentar abrir um champanhe para comemorar os dois apaixonados e Afonso, meio contrariado concorda com a Germana? e moa e salve estão trabalhando ali na oficina de prancha nisso, a Kika chega o sal vai conversar com a Kika e a Kika diz, você pedi um tempo, eu te dei e agora? hã? e nisso o sal termina tudo com Kika a Kika fica arrasada dá um tapão no sal e sai correndo na casa da Germana Germana, Preta e Paco estão conversando e a Preta diz, é a doutora Afonso não gostou nada nós deveríamos ter esperado um pouco mais e a Germana diz, ah Preta vocês não tem que esconder nada de ninguém Afonso está preocupado com Otávio Bárbara porque a Bárbara ainda está desaparecida então, por isso que ele ficou meio assim realmente, achou um pouquinho precipitado mas daqui uns dias ele está te chamando de Minha Nora está feliz da vida não pense nisso nisso o Raiz chega ali todo feliz com Otávio e convida o Paco para jogar bola com ele e o Paco diz, nós vamos jogar muita bola hoje, amanhã o ano todo mas na nossa casa e o Raiz diz, como assim nossa casa eu não estou entendendo, Apolo e o Paco diz, você e sua mãe vão morar comigo lá na cabana o Raiz olha sério diz, a gente vai morar com você na cabana Raiz olha para a Preta super sério e o Otávio diz, Raiz você não está entendendo ele está dizendo que vai casar com a tua mãe e a Preta nota que o Raiz ficou muito sério e a Preta diz, filho eu e Apolo estamos namorando e a gente vai morar lá na cabana com ele, você não adora cabana? então e o Raiz sai correndo super chateado e a Preta diz que vai falar com o Raiz e o Otávio vai ali na frente do Paco e diz, fica frio ele vai entender, tá? ele entende tudo porque ele é muito esperto e o Paco diz, está certo Otávio Otávio é querido e o Raiz, tadinho ele está lá tristinho sentado na cama e a Preta diz eu achei que você gostasse do Apolo e o Raiz diz eu gosto, eu gosto e a Preta diz e por que toda essa zanga aí? e o Raiz diz sei lá é que você nem se separou direito do Felipe e já vai casar com o Apolo e a Preta diz você preferia que eu ficasse com o Felipe? é isso? e o Raiz diz não não é isso eu não sei você que tem que decidir e a Preta diz então eu já decidi e a Preta diz a gente tem que fazer o que o coração manda e hoje mesmo eu vou pra cabana com o Apolo eu só vim buscar as suas coisas e o Raiz as minhas não, mãe não e a Preta diz por que, hein, meu filho? você não quer mais morar com a mamãe? é isso? e o Raiz não é isso, né, mãe? pô é que eu não queria sair assim tão rápido eu me acostumei aqui, né? a gente muda de casa toda hora pô a gente não para num canto só toda hora se mudando pra um lado e pro outro e a Preta diz então vamos combinar uma coisa eu vou hoje mesmo pra cabana com o Apolo arrumo o seu quarto bem lindo tudo arrumadinho tá? e você só vai quando você quiser tá bom? e o Raiz tá se é assim então tá bom e a Preta beija e abraça o Raiz e a sua Preta chega ali na sala e avisa pro Paco e pra Germana que o Raiz decidiu ficar e o Paco diz mas por que ele não gostou da ideia? e a Preta diz não é que ele precisa de um tempo pra se acostumar só isso e a Germana diz é bom mesmo porque foi tudo muito rápido então é bom ele se acostumar com a ideia e vocês aproveitem esse tempinho a sós só pra vocês a Preta agradece por tudo que a Germana fez por ela se despede e a Preta e o Paco vão morar na cabana Germana vai até o escritório e diz Afonso você saiu da sala de um jeito por quê? e Afonso diz Germana francamente eu acho isso tudo uma loucura uma precipitação muito imprudente essa menina se separou do Felipe há quanto tempo hein Germana? ficaram casados há tão pouco tempo também ah Germana não posso concordar com isso essa juventude está conduzida na sua vida de uma maneira muito atropelada Germana é se casa hoje se para amanhã junta aqui junta ali vai ali agarra ali vai pra lá vai pra cá não posso concordar com esse jeito de viver e a Germana diz Afonso me diga uma coisa é a pressa que você não aprova ou é o fato da Preta se interessar por outro filho seu e Afonso diz também claro que também claro que também ora Germana francamente né Germana eu acho essa coincidência muito esquisita pro meu gosto e Germana diz Afonso por favor você agora não vai cismar que a Preta é interesseira ela gosta muito do Apolo eu sei disso nós conversamos muito sobre isso ela me contou tudo eu vi até quando começou tudo e Afonso de Germana e Germana diz é natural porque o amor que ela sentia pelo Paco era um amor verdadeiro e forte e Afonso diz eu prezo muito essa opinião Germana e você sabe mas essa coincidência toda Germana meus dois filhos sabe herdeiros do meu patrimônio é muito estranho mesmo Germana e a Germana diz é sabia que se você por acaso me deixar um dia Afonso eu encontrasse um irmão gêmeo seu assim com essa sua carinha eu me casaria com ele Afonso dá risada na casa da Edilásia Tina está arrasada porque o Thor fugiu com a Greta e o Abelardo está arrasada porque a Greta preferiu o Thor e nisso Edilásia diz que está na hora de eles descobrirem onde a Greta mora para resgatarem o Thor na casa da Greta a Greta diz que o Thor vai ficar lá para sempre e o Thor diz que não não vai não nisso ele tenta fugir e a Greta não deixa o Thor fugir e amarra o Thor e o Thor fica gritando socorro o tempo todo e a Greta diz que ele vai ficar lá para sempre na casa do Paelhinho o Paelhinho fica seguindo as dicas do Robert Val para tratar as mulheres ele acaba expulsando a mulher que está lá com ele e diz que foi porque o Robert Val mandou quando o Cezinho pergunta para ele por que ele expulsou aquela garota enquanto isso nas ruas Verinha Bec e Edu tem um plano para tentar conseguir dinheiro enquanto isso lá na casa da Greta a Greta está dando papinha para o Thor o Thor diz que a papinha é horrível que ele prefere dar uma música dele a Greta vai agarrar o Thor novamente o Thor diz que não vai fazer mais nada com ela ela tenta agarrar o Thor de novo nisso Tina arromba a porta e Tina Edilásia Abelard e Dionísio libertam o Thor após a Tina dar uma surra na Greta e amarrar a Greta Edilásia vai e diz faz os coques do cabelo da Greta e diz que só ela tem o direito de usar isso e eles saem deixando a Greta lá no chão amarrada enquanto isso Bec e Verinha chegam no funeral de um senhor e a Verinha diz que era amante dele que a Bec é filha dele e nisso a viúva daquele senhor fica arrasada e desmaia na casa do Afonso Afonso vai conversar com o Raí e pergunta se ele vai querer morar na cabana com a Preta e o Raí diz que sim que ele preferia morar na casa do Afonso mas ele não pode morar longe da mãe dele e isso Afonso diz que você notou que o Otávio anda mais triste ainda e o Raí tenta disfarçar e desar comigo ele continua igual e o Afonso diz será que ele não está preocupado com a mãe dele com o que possa acontecer com a mãe dele e o Raí diz ai Afonso você sabe que ele não gosta de falar sobre a mãe dele e o Afonso diz Raí vocês são crianças vocês tem que entender que o Tony é um bandido é um assassino nisso o Raí chorando tadinho e o Raí diz o Tony é muito mal ele prendeu a Bárbara e ele disse que só deixava o Otávio sair de lá se a Bárbara ficasse no lugar dele foi por isso e ele disse que se o Otávio contasse alguma coisa para você ou para alguém quem ia pagar era a mãe dele e o Afonso diz pobre criança pobre Otávio pobre Otávio se a Tony é um crápula e o Raí tadinho fica lá chorando dizendo agora o Otávio vai ficar com raiva de mim e Afonso diz não vai não não vai eu vou falar com ele ele não vai ficar com raiva de você não não se preocupe enquanto isso Beck e Verinha e Edu continuam encenando lá o Edu chega e diz que é marido da Verinha e que ela traiu ele com aquele homem enquanto isso as seguranças do Afonso estão na casa do Tony tentando achar uma pista de onde o Tony possa estar eles encontram uma revista lá com uma marcação de umas casas que estavam lá em um anúncio para a locação na casa do Afonso Afonso está conversando com o Otávio e diz Otávio meu neto por favor me diga o que está acontecendo a sua mãe está desaparecida há três dias ela pode estar precisando de ajuda você tem que confiar no seu avô e o Otávio diz mas se eu contar vai ser pior para ela e Afonso diz meu filho por favor conte tente contar o que você sabe a gente precisa ajudar a sua mãe nisso Almeida chega ali e Afonso descobriu alguma coisa e ele diz apenas essa revista e mostra que tem umas casas assinaladas ali e nisso Afonso mostra para o Otávio e diz Otávio meu filho você conhece alguma dessas casas e Otávio aponta o dedinho para uma e diz eu tenho certeza que é esta casa aqui enquanto isso na casa onde o Tony e a Bárbara estão o Tony leva um vestido para a Bárbara e diz que é um presente que é para ela vestir aquele vestido nisso a Bárbara não consegue praticamente nem abrir os olhos para olhar o vestido enquanto isso Afonso e suas seguranças estão lá Afonso está conversando com Otávio e diz Otávio não se preocupe que eu vou trazer a sua mãe de volta sã e salva e o Otávio tadinho chorando diz obrigado muito obrigado Otávio está arrasado nisso o Rai abraça Otávio desconfia confia no Afonso ele vai trazer a sua mãe de volta Germano se aproxima do Afonso e diz cuidado aquele homem é capaz de tudo e Afonso diz eu também sou e Afonso vai atrás desta casa com seus seguranças e na casa da Olívia Olívia e Kaique estão conversando e a Olívia diz o Otávio está na mansão do Afonso e a Bárbara está desaparecida há três dias estão achando que o pior tenha acontecido bom foi o que a Preta me falou e o Kaique diz o pior acontecido com a Bárbara aquela lá tem sete vidas duvido mas então quer dizer que Otávio está na mansão do Afonso e a Olívia diz não você não está pensando em ir lá você é um fugitivo ninguém acredita que você é o pai do Otávio se você aparecer lá vão chamar a polícia e o Kaique diz a Germana confia e acredita em mim sim e a Olívia diz mas agora ela casou com o Afonso ela não vai brigar com o marido dela para te defender e o Kaique diz eu vou ver o Otávio na mansão do Afonso sim na cabana Preta e Paco estão lá juntinhos e o Paco pergunta se a Preta está feliz e a Preta diz que nunca foi tão feliz na vida dela ela diz bom quer dizer eu fui sim eu fui sim fui sim claro que fui há muito tempo quando eu conheci o Paco na semana que a gente passou juntos lá no Maranhão você acredita que quando eu pensei que ele tinha ido embora para sempre ele voltou para mim ele voltou para mim bom bom eu vou parar de ficar falando do Paco ficar falando de outro homem perto de você e o Paco diz eu gosto pode falar eu tenho prazer em ouvir você falar do Paco do seu amor por ele e a Preta diz é estranho acho que nenhum homem no mundo iria gostar de ficar ouvindo eu falar do Paco e o Paco diz é nenhum outro homem a não ser que seja irmão gêmeo dele bom eu entendo você eu entendo porque para você eu sou uma espécie de continuação e a Preta diz não não é muito mais do que isso porque para mim às vezes você é o Paco sabe que eu nunca consegui me convencer de que o Paco tinha morrido tinha uma coisa dentro de mim muito esquisita que me dizia que era tipo uma certeza que o Paco estava vivo parece doido né mas é o que eu sentia e o Paco diz não não é doido não e a Preta diz é de alguma maneira tudo que eu fiz foi como se ele me guiasse eu vim até o rio porque eu senti que ele queria que o filho dele conhecesse o avô e agora eu estando aqui com você nessa casa que era dele bom eu sinto que o Paco mandou você pra mim enquanto isso na casa lá onde o Tony e a Bárbara estão o Tony e a Bárbara estão sentados à mesa e a Bárbara não consegue nem erguer as mãos para pegar os talheres para conseguir comer ela nem fala nada o Tony dá comida na boca da Bárbara e a Bárbara está cada vez pior enquanto isso na casa da Germana o Kaique chega lá e pede para avisarem para a Germana que o Kaique está lá e quer muito falar com ela eles interfonam para a Germana a Germana atende o interfone e diz o Kaique deixa eu falar com ele a Germana fala com o Kaique você fugiu e o Kaique diz por favor me deixe entrar a Germana diz claro que sim e a Germana permite que o Kaique entre enquanto isso Afonso e seus seguranças chegam ali na casa onde a Bárbara e o Tony estão e o Afonso diz para eles eu não aceitarei falha nesta operação cerquem toda a casa e todos os seguranças saem correndo assim para cercar a casa e Afonso fica ali no portão dentro da casa o Tony está ali segurando a Bárbara e tentando dançar com ela ali dizendo que eles vão ser muito felizes juntos e a Bárbara diz por favor me tira daqui me tira daqui me tira daqui eu odeio você na casa da Germana Germana e Kaique estão conversando a Germana diz mas por que você fugiu e o Kaique diz o Tony plantou um sujeito lá para me matar a Germana não tive outra saída e a Germana diz é mas é perigoso você estar aqui e Kaique diz para a Germana que o Tony plantou um homem lá para matar ele e que a única saída que ele tinha era fugir nisso a Germana diz que mesmo assim é perigoso ele estar ali e o Kaique diz é que eu soube que o Otávio está aqui nisso Otávio vê o Kaique ele corre abraça forte o Kaique uma cena muito emocionante Kaique e Otávio estão emocionados ali abraçadinhos enquanto isso na casa onde o Tony e a Bárbara estão o Silva entra correndo e diz a casa está cercada a casa está cercada os homens do Afonso estão todos aí cercaram a casa e nisso o Tony está ali arrastando a Bárbara que a Bárbara não consegue andar direito e diz temos que fugir daqui temos que sair daqui vamos sair daqui agora nisso a Bárbara pega um garfo que está ali na mesa e fica na mão do Tony o Tony grita solta a Bárbara a Bárbara sai quase que se arrastando correndo ali da casa e o Tony manda o Silva ir atrás da Bárbara a Bárbara sai de dentro da casa do Afonso e os seguranças estão ali um segurança ajuda a Bárbara a andar o Silva vai para ir atrás da Bárbara os seguranças armados ali não permitem o Silva se tranca novamente dentro da casa e nisso um segurança leva a Bárbara até ali onde Afonso está no portão e assim que a Bárbara vê o Afonso ela diz doutor Afonso doutor Afonso me salva me salva deste louco me salva por favor me salva deste louco e Afonso e Afonso ficou olhando para a Bárbara e a Bárbara diz por favor me salva me tira daqui me salva e esse foi o capítulo narrado do dia o que vocês acharam em Afonso salvando a vida da Bárbara escreve aí nos comentários e não esqueça se você gosta da novela se inscreva no canal e ative o sininho muito obrigada e fiquem com Deus